Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos o que? Favoritos do mês de junho, esse mês que é muito especial pra mim por conta do meu aniversário Quem me segue há algum tempo, tanto aqui quanto lá no Instagram, já sabe que eu amo fazer aniversário Eu fico uns dias meio assim, antes do dia, mas do dia do meu aniversário em diante, enfim, eu amo comemorar E esse mês é muito especial, porque eu passei meu aniversário em São Paulo e no dia do meu aniversário eu gravei muitos vídeos com a Bruna Muffin, Carol Damasceno, Marcela Camerão e Lilian Figueiredo, tem vlog de tudo aqui no canal, eu criei uma playlist com os vídeos e os vlogs que eu fiz lá em São Paulo Eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo pra vocês e nesse dia eu fiz todo mundo levar dois produtos, eu vou falar de duas coisas que foi o favorito deles do mês de junho Vocês sabem que o Favoritos do mês tem convidados aqui no canal e esse mês temos muitos convidados especiais Bom, então eu vou começar com o meu favorito que está dentro dessa sacolinha, que é o meu coturno da Via Mia Esse coturno é a coisa mais linda, eu comprei em 2018, quando a gente foi pro Chile e eu precisava assim de um coturno de... Sem salto, sabe? Pra poder andar mesmo, ó, porque eu sabia que eu ia andar muito E ele é um xodó, aqui é vermelho, é o cadarço dele, mas também tem um cadarço preto, mas eu quase não uso, eu amo esse vermelho E, cara, ele é muito confortável e eu levei ele pra São Paulo, andei pra cima e pra baixo com ele, eu levei outras botas Mas, cara, impagável esse coturno, eu acho que eu paguei uns 250, 280 reais nele na época, foi alguma coisa assim Mas vale cada centavo No Chile tem vlog que também, tá? Vou deixar pra vocês a playlist Lá a gente fazia tudo a pé, andava quilômetros e quilômetros e fazia todos os passeios, eu usei ela todos os dias E não doeu o meu pé, e ela é um pouquinho grande, então eu consegui colocar aquelas meias bem fofinhas, sabe? Não apertou meu pé, e agora eu usei ela novamente em São Paulo, mesma coisa, a gente andou bastante na Paulista e tal E ela é muito maravilhosa, é da Via Mia E eu não sei se existe, obviamente não deve existir mais uma igual a essa, mas direto eles fazem coturno, botas, enfim Eu quase não uso em Goiânia, porque, né? Aqui é quente Só quando dá uma esfriada, como tá agora, aí eu sempre dou um jeito de usar Mas, sério, esse coturno é muito bom e confortável e não dói o pé Você pode andar, ó, o dia inteiro que vai dar bom, seu pé não vai ficar doendo E o meu segundo favorito também é de looks Que é essa bolsa preta que eu comprei da Anacapri Eu vou deixar o link pra você, essa bolsa eu sei que tem Mas essa bolsa tem da Anacapri, tem na minha lojinha do Zezé Mall Então eu vou deixar o link pra você que quer comprar Compre com o meu link, gente Toda vez que eu falo, compro com o link aqui embaixo Você me ajuda a ganhar uma comissãozinha Essa bolsa, ela é muito boa Eu tava precisando de uma bolsa preta Porque a que eu tinha, não cabia mais no meu celular E aí eu fui parando de usar E essa é perfeita Eu tenho uma outra bolsa da Anacapri Que eu até mostrei pra vocês no vídeo O que tem na minha bolsa Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima e aqui embaixo Pra você ir lá assistir Mas assiste depois que você terminar esse aqui, tá? Só que aquele outro, ela é uma bolsa grande É uma bolsa saco, sacola, né? Que fala Mas ela era muito boa quando eu saía para trabalhar Então desde a pandemia Eu só uso ela quando eu preciso, tipo Vou pra casa e minha mãe precisa levar algum monte de coisa Ou quando eu vou viajar, alguma coisa assim E aí eu tava precisando de uma bolsa assim Pequena Pra carregar Gente, eu carrego nela O meu celular Que tá ali gravando o áudio A minha carteira Que é da Via Mia Álcool gel, né? Necessário Sempre andei, mas agora na pandemia eu tô usando muito mais Uma piranha de cabelo E um Trident Então é isso que eu carrego nessa bolsa E eu tenho uns negócios de pendurar Bem ali na porta de entrada da minha casa E a bolsa já fica lá Eu já pego, já saio Enfim, preta Combina com tudo Esse design é bem bonitinho Então se você tá em busca de uma bolsa preta Pequena, sabe? Realmente pro dia a dia Pra você Ou de noite mesmo Se você quiser sair Quer levar pouca coisa Essa bolsa é muito boa Eu acho que tem outras cores Não lembro Mas enfim É o meu favorito Gente, desde quando a bolsa chegou Ela chegou no início desse mês Se eu não me engano É... Eu só uso ela Raramente eu troco Essa aqui é a minha bolsa favorita do momento Bom, e agora vamos ver os favoritos dos meus convidados Eu só liguei a câmera O celular mesmo E fiz todo mundo falar Então tem favoritos Da Lilian Da Carol Da Marcela E da Bruna Mas não só delas, meu amor Eu joguei o Kaique O namorado da Carol Pra falar também E o Hugo Que tem toda uma fugida Mas a gente foi lá Puxou ele pela orelha E ele também falou Favoritos dele Do mês De junho Bora ver Meus favoritos do mês São Bruma Nina Secrets E a paleta Nina Secrets Também Ela tem várias cores Cores brilhantes Cores mates E dá pra usar como contorno E iluminador também Então é uma beleza Os meus favoritos desse mês São a base Da Mari Maria A Cover Up Porque, gente Ela é a que menos transfere Tem um preço muito baratinho Pra poder usar no dia a dia Dessa pandemia Base que não transfere É prioridade E meu segundo favorito É essa bolsa aqui Lilás Da Arezzo Maravilhosa Nesse tom Tô viciada Que eu achei que não ia combinar Tanto com meus looks Mas combina com tudo Porque tá na minha paleta de cores E o modelo que eu gosto Gosto de bolsa Transpassada Assim que eu acho Mais confortável Mais seguro, né, gente Pra parecer nosso Passar aqui a bolsinha Meu plano de saúde As minhas unhas Centralina, Rivotril E a Carbamazepina Porque estamos aí Nossa O meu trabalho Aliás, obrigada Vamos, amor Beijos Nossa, Joyce Te amo Obrigada Meu pagamento já caiu Eu paguei todas as minhas contas Tô satisfeita Putz Ó, vou pegar Vamos lá Eu tô muito na Eu tô muito na vibe de skincare Então eu comprei Uns Elixir Da Bruna Tavares Eu gosto Gostei bastante Tanto de lavanda Quanto aqua E uns serums Da Simple Organic Que são Eu gostei pra caramba Obviamente você não vai ver Na pele assim Logo o efeito Mas eu tô curtindo Da Simple Organic também Eu gostei muito Desse blur effect Cara, ganhou de muito gringo É... Para primer E testei hoje, tá? Fico por causa das meninas É... O iluminador da... Bruna Maneiros Top Demais Demais, demais Demais Qual que é o seu favorito do mês? T2 Sabonete de limão sicilheiro Da Fibo Muito bom Que homem Que homem Obrigada E? E o segundo? E o álcool em gel Da Giovanna's Baby Fica cheirinho na mão Não foge Qual que é o seu favorito do mês? Cara, meu favorito do mês É minha esposa maravilhosa E o segundo? Cara, o segundo Pense em qualquer coisa Qualquer coisa Uma série E um filme Lupin, cara Ó Segunda temporada de Lupin Ó Perfeito O seu favorito? Esqueci de um favorito do mês A vinda das duas pra São Paulo Acho que esse favorito Todo mundo concorda Todo mundo concorda Gente, eu me diverti muito Sério Gravando esse vídeo Com o pessoal lá E vocês viram, né? O Hugo tentou fugir Mas Teve que falar favoritos dele Bom, então é isso Espero muito que você tenha gostado Dos favoritos de todo mundo Desse mês de junho Comenta aqui embaixo Qual foi o seu favorito Pode ser produto, serviço, enfim O que foi o seu favorito no mês de junho Comenta aqui que eu quero muito saber Deixa seu like nesse vídeo E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Estamos quase chegando Nos mil inscritos E compartilha esse vídeo Com aquela sua amiga Com aquele seu amigo Que ama ver os favoritos Dos outros Todo mês Ah! Ativa o sininho Porque tem muito conteúdo de São Paulo Pra entrar aqui no canal ainda, hein? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo